Academia da Saúde da Praça União, Quadra da Caema, Unidade Básica de Saúde do Conjunto Vitória. Tudo pronto ao seu dispor. Também estamos plantando e florindo ruas, canteiros e rotatórias. E todo dia você vê que Imperatriz amanhece mais limpa, com mais saúde e mais qualidade de vida. A manutenção de tudo isso depende de todos nós. É assim que a gente faz uma cidade melhor e mais bonita. A manutenção de tudo isso depende de todos nós.